Tô fazendo amor com oito pessoas Triste é aguentar no seu E quem vem por trás só quer racha a broa No meio da escuridão Nem sei quem pôs no meu Pode ser o Nestor, Ricardo ou Sidney A verdade é que eu pego e a parpo no escuro eu não sei Quem sabe a da Mastoro, o Claudinho ou o Barley Eu só sei que depois da caicada eu me acostumei Já nem ligo pra dor, nem espolar o joelho Mal começa a surubia, eu vou logo de quatro pro meio Garro os pé do antenor, a mão do Vanderlei Fecho os olhos e grito, entra logo meu rei Fica depois do meu peito a curiosidade No escuro e não sei quem foi que fez a caridade Pois quando a suruba acaba o medo me consome Visto a roupa, coço o saco e finjo que some Fica depois do meu peito a curiosidade No escuro e não sei quem foi que fez a caridade Pois quando a suruba acaba o medo me consome Esparro a roupa, coço o saco e finjo que some Ninguém acredita em mim Será porque gente... ... ... ... ...